Lá em Teoflotone, um homem foi parar atrás das grades suspeito de tráfico de drogas Ele já é um velho conhecido no meio policial E com ele, militares apreenderam, além de drogas, 23 mil reais em dinheiro Os militares contaram mais de 23 mil reais em dinheiro Completam a apreensão, sete porções de maconha, mini balança de precisão Carregador e mira laser para armas de fogo A faca era usada no corte da maconha para ser embalada O Tenente Lucas diz que um homem foi preso nas atividades da Operação Força Total A Polícia Militar recebeu denúncia de que no local estaria havendo um tráfico de drogas E por meio do trabalho do seu serviço de inteligência Conseguiu informações que subsidiaram a ação das equipes táticos móveis Que conseguiram lograr êxito em apreender tanto entorpecentes quanto dinheiro Além de um carregador, material para adolar o entorpecente E uma mira laser naquele local Segundo o militar, o homem levado à delegacia tem outros registros por crimes na cidade Ele ficou em silêncio ao ser preso Se reserva o direito de ficar em silêncio Não revelando informações ou detalhes sobre os materiais que foram encontrados em sua residência A Polícia Militar já prendeu um parênteses do suspeito no mesmo endereço Por se envolver com o comércio de entorpecentes O próprio genitor desse indivíduo que agora foi preso Também já possui passagens por tráfico de drogas Com prisões recentes E reside, até então, até as informações que nós tivemos Reside também nesse mesmo imóvel, só que hoje não foi localizado Na Operação Força Total, a PM fez abordagem a pessoas em vários bairros da cidade Fiscalizou veículos Foi a segunda ação de prevenção a crimes em Teoflotone em menos de uma semana Após denúncia anônima, militares cercaram dois homens no Morro São Vicente Onde havia intensa atividade de tráfico de drogas Os suspeitos foram levados à delegacia de Tambacuri Onde havia intensa atividade de tráfico de drogas